Eu sei que eu errei, eu falei contigo, não te dei meu melhor amigo E tu sabes que no meu coração tu cabes, eu não quero mais ninguém Eu só quero você, você, você O teu beijo, o teu cheiro, o teu abraço, o teu toque Eu quero, baby, ainda quero O teu beijo, o teu cheiro, ainda quero Baby, ainda quero, baby, eu não posso Deixa, deixa de te amar, deixa de te amar Minha vida, resume-se na tua, na tua Minha boca, não quero outra, só quero tua, só quero tua E os meus olhos estão cegos de amor, baby Não consigo enxergar mais ninguém, baby O teu beijo, o teu cheiro, o teu abraço, o teu toque Eu quero, baby, ainda quero O teu beijo, o teu cheiro, o teu abraço, o teu toque Ainda quero, baby, eu não posso Deixa, deixa de te amar, deixa de te amar Deixa, deixa de te amar, deixa de te amar Ainda sinto o teu perfume, eu ainda quero Esse teu beijo Ainda sinto o teu beijo, o teu beijo, o teu beijo Baby, eu não posso Deixa, deixa de te amar, deixa de te amar Eu não posso Deixa, deixa de te amar, deixa de te amar Deixa, deixa de te amar